Também devo dizer que em termos organizativos e administrativos, o movimento está coeso de todas as suas formas. Temos, afinal de contas, um comitê político, depois temos um comitê central e temos um secretariado executivo nacional, que são órgãos que apoiam a execução das tarefas que o movimento se propõe a desenvolver e a realizar. Devo dizer também que a nossa vida está muito bem, porque estamos representados em quase 33 municípios que compõem a região da Lunda, o Reino Lundachoco, isto é, quando o Banco é 5 Lunda Sul e Lunda Norte e temos secretariados provinciais. Em alguns casos podemos ter 4 ou 5 pessoas a funcionar. Temos uma estrutura também do secretariado muito forte, bem organizada, não é? que faz com que o processo caminhe a longos passos. Lamentavelmente, muitas vezes o governo da República, da Angola, sabe disso e conhece disso. Por isso é que tenta ofuscar. Nós temos estado a chamar também atenção. Do ponto de vista da legalização, o movimento é reconhecido a nível nacional? Ou só dessas províncias que acabou de mencionar? Deixa-me dizer uma coisa, e que é muito pertinente para a juventude, para o país, entender. O MPLA, quando começou a luta armada contra o colonialismo português, a UNIDA e a FNLA, quando começaram a luta armada, não foram no seu próprio colono para pedir autorização. Senão seria o contrário. Teriam autorização de manhã e de tarde seriam ilegalizados. Felizmente, nós somos reconhecidos tanto em Angola como lá fora. A nível internacional. A nível internacional, após, nós temos o que nós chamamos de comitê, missão externa. Temos embaixada nos Estados Unidos, da América, temos embaixada na Ásia, temos embaixadas e representantes aqui em África. Do movimento protetorado. Do movimento protetorado, senhora. E temos representantes na Europa. E, quer ou não, a presidência da República tem estado a trocar conosco correspondência. Quando, se nós fôssemos ilegais no sentido lato, nenhum momento o presidente da República teria capacidade de trocar correspondência com o movimento. Porque os nossos atos, todos os atos que o movimento pratica, todos, são do conhecimento pleno da presidência da República, do partido MPLA e outros partidos dentro do país, incluindo as representações diplomáticas e também as igrejas. Isso tudo te dá uma imagem de que o movimento está reconhecido porque 13 anos de existência. A imprensa angolana, a qual felicito, sobretudo a imprensa privada, tem sido batalhadora, tem sido aquela que nos acompanharam sempre. Essa informação é produzida por esses meios de comunicação reconhecidas pelo Verde Angola, então significa que nós estamos reconhecidos. Mas, em termos de diálogo, há consenso entre o movimento protetorado e o... Eu devo dizer, nesse ponto de vista, não sei lá quais são os programas, os projetos de João Lourenço para com o problema da Lunda. Porque João Lourenço, enquanto ministro da Defesa, acompanhou o processo. Agora, nas vistas do presidente da República, aquele que prometeu resolver os problemas da Angola, incluindo as Lundas, deveria ser o primeiro também a dar o passo. Nós, até agora, estamos à espera, pacientemente, como fez Mahatma Gandhi, e de uma forma pacífica, de nunca irmos pela violência, mas fazendo as nossas atividades, as nossas manifestações que vão continuar, para que haja diálogo. Porque quando nós estamos a fazer manifestações, nós não estamos a fazer nenhuma ação contra. Estamos a fazer uma manifestação de forma organizada e disciplinada, para que possa haver diálogo. Estamos a despertar ao presidente João Lourenço Buembe, lá e o seu governo, de que o processo da Lunda é pacífico. Mas, que esse processo, as pessoas passam, não é? E as ações continuam. Quem nos diz que as outras pessoas que virão por detrás de nós não poderão usar a violência? Então, era bom momento que este, estamos aqui, que o governo de João Lourenço Buembe, lá, não só, os partidos da UNITA, o partido do Casa C, o partido do PRS, do Bloco Democrático, a EFN, lá, não é? E as pessoas, porque eu sempre digo, defendi sempre essa tese, que quando nós falamos do governo, estamos a falar de uma coisa abstrata. Mas temos a falar de pessoas concretas, pessoas que têm vida, pessoas que palpamos, que tocamos, que chamamos pelo nome, que têm a decisão de baixo. Porque, quando cá por cima, eles dizem que o governo não quer falar, mas eles, por debaixo da mesa, é que dão ordens. No ano passado, o Presidente da República efetou uma visita às três províncias, diretamente a província da Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico, em que na qual reuniu com os três governadores. Com essa reunião, o que é que o movimento aproveitou para apresentar o Presidente da República? Muitas vezes, esse mesmo governo chama o movimento do produtorado como rebelião. A rebelião, em termos de dicionário, não se aplica a pessoas que não são agrupadas em agrupamentos militares. Então, chamar-nos de rebelião, está-se a cometer um erro muito grave. Nós somos uma organização política e cívica. Devemos ser tratados assim. João Lourenço, quando vai nas Lundas, procura fazer, cumprir aquilo que ele prometeu durante a campanha eleitoral. Vai dando suas ordens aos seus governadores. Ele não chama a sociedade civil para fazer parte do seu... As Lundas, já está sentindo o efeito da Constituição das Promessas? Sim, ele, ele tenta demonstrar que está a trabalhar. Há uma coisa muito interessante que eu gostaria também de dizer aqui e chamar a atenção também aos anglanos. Que os anglanos deverão se preocupar para lerem um livro chamado Memórias da Lunda, escrito por Henrique de Carvalho, no ano de 1891. Que explica a história da Lunda com maior ênfase. Porque muitas vezes somos conotados como se fossem... Estamos a tentar dividir Angola, que não é assim. Angola anda dividida. A Lunda é a Lunda, Angola é Angola. Porque as pessoas quando não lêem, não conhecem a história, então começam a fazer julgamentos. Vamos ficar nessa outra questão que eu gostava aqui de colocar. Fala-se dos ativistas que estão detidos. A prisão que está com os nossos elementos é uma prisão política. Nesse caso, são presos políticos, não é? São presos políticos, sim. São presos políticos. Quando o regime diz que é rebelião, esses homens não tinham arma, esses homens não foram obstruir quartéis, esses homens não fizeram nada. Nós, no dia 6 de setembro, já vamos daqui a pouco um ano, escrevemos ao presidente João Lourenço, escrevemos ao governo da Lunda Sul, da Lunda Norte, e do Moxigua e do Cubango. Dissemos que no dia 17 de novembro nós já havíamos de ir para a manifestação. E a manifestação está bem clara. É para exigir o diálogo. Por que o governo de Angola, do MPLA, a partir do jeito do Eduardo Santos, sempre refoja o diálogo? Eles dizem que vão dialogar com a sociedade civil, mas fogem. Quando está processo complexo e candente, o primeiro que foge é o MPLA. No seu ver, acha que eles não estão preparados para dialogar? Não estão preparados. Não estão preparados por muita coisa. Há jogos econômicos na Lunda. A Lunda é uma placa giratória, tem diamante, tem um monte de coisas que eles querem explorar. E, portanto, acham que falar com as Lundas, entregar as Lundas, vão perder o poder sobre os diamantes. Está em causa, são os diamantes. São os diamantes, sim. São os diamantes. Não é outra coisa. Está em causa, são diamantes. Olha, hoje temos na Lunda Sul o Timberlito Catoca, temos o Timberlito de Luas e uma série de outras minas que estão a dar milhões e milhões de dólares para o orçamento geral do governo angolano. E o governo de Angola está comprometido com os chineses, com os russos e outros por ali. Portanto, essa situação toda, colocada na mesa, a decisão está sendo difícil para o MPLAR tomar. Eu gostaria de concluir o pensamento dos nossos ativistas. Os ativistas estão aí legalmente presos. E é um erro muito grave perante a história e a humanidade. O presidente João Dorenço mantém esses homens presos. Quantos ativistas estão detidos? São dez, nesse momento estão aí. Mantém esses homens aí presos. E ainda por cima, a juíza Marinela Augusto vem a dizer que esse senhor tem que pagar 1 milhão e 860 mil cuanzas. Esses senhores não trabalham, lá não há emprego e as pessoas não trabalham. Muitos deles sobreviviam da praça. Você coloca-os na cadeia, depois vem pedir 1 milhão e 860 mil cuanzas. Vão encontrar esse dinheiro, então vão roubar? Para mim, prefiro que essas pessoas mantenham assim na cadeia. Depois da entrega desse valor, poderão ser só? Poderem ser colocadas em liberdade. E esse dinheiro vai sair aonde? Portanto, isso tudo também quer dizer que esta prisão também tem a ver com aquilo que nós chamamos de uma pressão psicológica sobre os nossos ativistas para tentar desencorajá-los a apoiar o movimento. Tal como nesse momento, gostaria de aqui concluir um ponto, tal como nesse momento o MPLA está a mobilizar sobas para lhes dar viaturas, que vai reunir sobas para os apoiar, sobas das londas, para os apoiar na questão das autarquias. E também vão andar para a televisão para dizer sobas que não, nós já estamos bem, não queremos apoiar mais o movimento. O movimento, tudo isso é um processo psicológico que foi preparado no Comitê de Especialistas do MPLA. Foi assim então a primeira parte do programa Política Ativa, com o presidente do movimento protetorado da Lunda Choco, José Mateus e José Camotimas. Voltamos a segunda parte para outras que fazem atualidade a acontecer. FNLH Imobiliária Quer comprar, vender ou arrendar? Fale connosco. Somos FNLH Imobiliária. Temos disponíveis apartamentos, moradias, vivendas, lojas, armazéns, terrenos, fazendas, quintas, para comprar ou arrendar em qualquer parte de Luanda. Serviços prestados, elaboração de projetos arquitetónicos, consultoria, pintura, aplicação de reparação e manutenção de AC. Estamos localizados na centralidade do Quilamba. Ligue Ligue 997 85 34 24 ou 939 37 08 23. Fale connosco! Agora estamos de volta para a segunda e última parte do programa Política Ativa. O programa de hoje, quem eu convidado é o presidente do movimento protetorado da Lunda Choco, José Mateus e José Camotimas. Senhor presidente, estamos já no terceiro e último ponto acerca do desenvolvimento das Lundas. Qual é a fotografia que se pode tirar das Lundas atualmente em termos de desenvolvimento? Costuma-se dizer que quando uma criança está chorando é porque está com fome. E a mãe que está com essa criança deve dar-lhe o peito para essa criança poder se saciar e matar a fome. O território das Lundas, desde quando vamos até Lunda Norte, é dos mais pobres em termos de desenvolvimento. Dos mais pobres, quizás de África. Não temos, vamos começar com questões básicas, água para todos, água para todos não temos, energia para todos não temos, não tem estradas. As estradas são as mesmas que o colônio deixou, desde Malanja até as Lundas, das Lundas, Muxico, Ponto, Pango, não existe estrada. Nada de novo. Do Luena para o Cazombo, cerca de 570 quilômetros de estrada de terra, entretanto, se essas infraestruturas base, a estrada, é uma das infraestruturas que produz o desenvolvimento. Se não existem esses sistemas, acha que pode haver desenvolvimento nas Lundas? É impossível. O orçamento que foi aprovado na Assembleia Nacional, referente àquelas quatro províncias, equivale a 1,8%. Esse valor é ínfimo em relação ao valor que é do município de Ingombota e Luanda. Quer dizer que o município de Ingombota e Luanda tem 5 vezes o orçamento das quatro províncias. Só isso vai dizer o tamanho de subdesenvolvimento que temos. A isso acresce também a pobreza extrema, porque o povo da Lunda vive pobreza extrema. A própria televisão pública de Angola muitas vezes mostrou municípios como comunas, como Chaceng, e as pessoas já fugiram. Lá nem uma picada chega para lá, as pessoas desapareceram. Recentemente, feito uma viagem ao município de Lucapa, a Lundas, notou-se que a maior parte da população sobrevive das águas de cisterna. Mas na altura, estava a se levar a cabo um processo de distribuição de água para todos. Gostava de perguntar, saber como é que está. Lucapa foi construída como uma vila mineira. Ou seja, que até 1975 o campo era conhecido como Pequena Itália. Pequena Itália porque a Diamangue tinha criado as mínimas condições para os trabalhadores que estavam aí no campo. 40 anos depois, tudo isso foi destruído. E Lucapa cresceu de forma desordenada, porque o próprio regime permitiu a presença massiva de estrangeiros. Sobretudo, os nossos irmãos do oeste africano, os congoleses, enfim. E a terra foi invadida. Os generais, os generais e a outra elite do Empela aproveitaram nisso para se fazerem ricos. Então, quer dizer que Lucapa, no bom sentido, é uma terra abandonada como qualquer outra localidade da Luna. E que só serve por causa do diamante. E só se vê no diamante. Lá tem lá os compradores de diamante que têm casas de diamante como se fosse um supermercado. Sr. Presidente, está querendo dizer que o governo se importa com os munícipes de Lucapa quando se aproxima... As eleições, simplesmente. E isso podemos provar. Podemos provar. Nesse momento, posso lhe dizer com toda honra e prazer que o governo do Empelaçó vai aparecer na hora da campanha para ir inaugurar obras que já vêm há mais de 5, 6 anos a serem planificadas e que não aconteceram. Só não podem esperar 5 anos para ter um hospital. As pessoas não podem esperar 10 anos para ter uma clínica, sei lá, uma farmácia. Portanto, quer dizer, o desenvolvimento não existe. Onde há desenvolvimento? A Luna conhecia até grandes empresários. Nacionais, Luna, Tchocque. A criar emprego para os outros. Não conheço o nome de nenhum filho da Luna que é empresário, que é dono de um supermercado, que é dono de uma companhia de aviões, que é dono de um banco, que é dono sei lá de quê. Mas é porque acha que falta oportunidade? Não é falta oportunidade, é a vontade política. A Luna, nesse momento, já tem quadros, tem pessoas com capacidade para criar a mais-valia, com as suas empresas, dando valor a outras pessoas. Mas o regime não deixa e não vai dar espaço. Portanto, vamos manter, até haver autonomia na Luna, a Luna vai continuar sendo a terra do passado. Porque isso é a vontade, manter aquilo sob desgraça, para depois aparecer num dia com saco de arroz. Porque isso que eu, pelo menos, fico muito chateado, ver que alguém está aí para oferecer ao povo num saco de arroz, oferecer motorizada. Não, isso é de um país pobre. Mas a Luna não é pobre. Nós temos que deixar a Luna desenvolver e as pessoas terem capacidade de auto-sustentar-se. E não é que depois um político vai lá num dia, leva um quilo de açúcar para um camponês, para depois que seu camponês já tenha dia das eleições. Não. Bem, diante desse fenômeno que assola as Lundas, o que o movimento protetorado está a fazer para estancar essa situação? A estancada nossa luta é esta. Primeiro temos que formar o nosso governo, o governo próprio da Luna, para poder estancar isso. O estancamento de toda essa desgraça, dessa pobreza completa, só é feito com o governo próprio da Luna. É esse governo que terá capacidade de criar os orçamentos e projetos, e esses projetos a serem feitos aí, com uma boa governação. E sem que ali haja, ou é para dizer, um problema que temos na Luna, que parece ninguém dar valor. Problemas de saúde. O Ministério da Saúde na Luna está com o pior. É o Ministério mais doentio que nós temos, porque as mortes infantis, isso é um caso. Bem, quando o senhor presidente fala de criação de governo, há uma outra questão que se coloca quanto, além do movimento do protetorado, fala-se também do outro movimento que se levanta do Malaquito. Gostaria que nos fizesse compreender entre o movimento do Malaquito e o protetorado. Que também defende uma outra coisa que é a criação do governo. Numa mesma província, dois movimentos a lutar por uma mesma causa. Eu acho que, eu estou a falar do movimento do protetorado Lundá. Eu falo aquilo que o senhor fala, a fazer. Eu sou o presidente do movimento do protetorado Lundá-Chopa. Eu apresentei ao governo da Angola um processo. Estamos a defender esse processo aqui dentro. Estamos a defender esse processo lá fora também. E todos os dias escrevemos para o governo, para membros do governo. Estamos a fazer as nossas atividades. Então, eu não falo de outros. Falo de mim e falo do projeto que estamos a levar. Mas, além deste, existe mais um outro movimento. Eu não sei. Eu sei que não posso te responder. Por isso, estou a falar de mim. Estou a falar do movimento do protetorado Lundá-Chopa. Esse movimento todo mundo conhece. Estamos presente e, enfim, temos que ter também em conta que o regime do MPL é muito astuto. Tanto mais que essa astúcia foi demonstrada em Cabinda. Lá em Cabinda, com os nossos irmãos Cabinda, me perdoem. Também quase o mesmo problema. Então, lá criaram-se uma série de grupos de pessoas. Depois, chegou-se a uma altura em que o próprio MPL lá, o Eduardo Santos, dizia que não conhecia quem era o interlocutório válido. E os Cabindas depois tentaram criar... Não queriam só falar de Cabinda, mas pronto. São problemas idênticos. Então, parece que os nossos irmãos Cabindas entenderam se criaram ali fora o Cabindês, para o... O diálogo onde parece-me que todas as forças estavam aglutinadas. Mesmo assim, a astúcia do MPL foi sabotar até essa parte. Sei lá, se foi sabotada e depois, no final, não apareceu... Enfim, não estou a julgar o processo Cabinda com o governo. Seria muito mau para mim julgar um processo alheio, mas tentar mais ou menos questionar o que vai acontecer na Lunda. O governo do MPL está à espera que na Lunda apareça um monte de grupos. Grupo de sobras, grupo de religiosos, grupo não sei o que, para depois vir atrás para dizer, olha, meus amigos, com quem vou falar se vocês já são tanto? Estão a ver? Isso é uma astúcia. Você faz a máfia... Está querendo dizer que pode ser outros grupos fantásticos a serem enviados? A máfia, sim, 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 a máfia. O próprio regime cria isso. Faz isso. Doutor, estamos a ficar mesmo sem tempo. Em forma de conclusão, qual é a solução? A solução é que nós continuamos a apelar ao presidente João Lourenço, ao MPLA, aos partidos da oposição, que não são alheios a esta Casa da Lunda, porque todos eles querem governar em Angola. Então estamos a chamar a atenção a todos eles. Ao doutor Samacuva, ao Mião da Casa CE, ao Benedito Daniel, ao Lucas Gonta, ao doutor Pinto de Andrade, vai dizer que é momento, e a Igreja Católica deve falar, a Igreja, em termos de risco, a Igreja Católica deve levantar. O processo da Lunda ainda é pacífico. Não vamos permitir que amanhã o processo torne violento. Estamos aqui disponíveis, estamos dispostos, preparados a qualquer momento para dialogarmos com o MPLA. O MPLA, o seu presidente, tanto o Cessante como o presidente, sempre advogaram o diálogo, como forma de se chegar a soluções. Por que não querem dialogar? Por que estão a nos fugir se todos os dias estamos a bater as portas para dialogar? Então nós, uma vez mais nos micros da TV Zinga, estamos a desafiar o presidente João Lourenço. Estamos a desafiar aquele, o presidente da bancada parlamentar do MPLA, o Nunoca. Estamos a desafiar o Pombolo, o secretário-geral do MPLA, e outros membros do MPLA que fazem parte do grupo político do MPLA, que tomem decisão de discutirmos o processo da Lunda já, já. Não precisamos perder muito tempo mais, e o povo está a precisar já, que formem o seu próprio governo e metemos o comboio a andar. Não nos deem tanta volta, e não criem mais grupos na Lunda. É isso que eu queria falar. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. E esperamos tê-lo aqui nas próximas vezes. Muito obrigado. Muito obrigado. É um movimento para o todo que agradeço. Muito obrigado. Foi, então, mas assim, o programa Política Ativa, hoje, com o presidente do movimento detetorado da Lunda Choco, José Mateus José Camuchima, hoje é que tivemos a analisar os temas que mexem com as Lundas, e ficou aqui patente que o movimento pretende apenas diálogo para que possam, então, encontrar solução para o desenvolvimento das Lundas. Ficamos com a promessa de voltarmos quando assim há necessidade. Obrigado. Obrigado.